Daninha e a pulga denada é a pulga pequena que pula do pelo da Daninha e belisca a gente Daninha é cachorrinha a pulga, é a pulga a pulga que mora a Palinha a gente pega a Daninha e passa um puto nela um de castiga não adianta a pulga é pequena e nós a gente não vê Daninha é cachorrinha, a pulga é a pulga Que mora na daninha A gente pega a daninha e lava, esfrega Passa sabão, passa shampoo E a pulga dá nada, é a pulga pequena Que pula do pelo da daninha E belisca a gente Daninha é cachorrinha, a pulga é a pulga Que mora na daninha A gente pega a daninha e passa um pito nela Põe de castigo, não adianta A pulga é pequena e a gente não vê Daninha é cachorrinha, a pulga é a pulga